Olá, seja bem-vindo a essa meditação para o envio de paz ao mundo, ao planeta. Eu sou a Mari Molina e te recebo aqui hoje com muito amor e muito carinho. E tudo que eu te peço agora é que você fique numa posição confortável, você pode se sentar ou se deitar como você preferir, mas lembre-se de se entregar a esse momento, de relaxar e de aproveitar esses minutinhos que você decidiu dedicar para a sua conexão interior. Feche então os teus olhos. Traz a tua atenção para a tua respiração nesse momento. Sente o ar entrando e saindo de uma forma natural, tranquila. Solte os pesos, as tensões do teu corpo. Deixe a tua energia fluir. Deixe a tua respiração acontecer. Simplesmente escolha estar aqui agora. Deixando de lado os teus medos, as tuas preocupações, os teus planos, compromissos, as pessoas. Deixe isso tudo para depois. Deixe isso tudo para depois. O que a tua vida está acontecendo agora, nesse momento, então aproveita. Aproveita com bastante atenção ao que você está sentindo. A benção que é você poder parar e ouvir a tua respiração. Inspire fundo. Solte o ar devagar. Vai se entregando a esse momento. Se sentindo cada vez mais conectado com o teu corpo. Sinta a hora de entrar e sair. Sinta o teu peito, a tua barriga se movendo para cima e para baixo. Enquanto você respira com consciência. Me relaxe. Permita-se ficar confortável. Você vai nesse momento ativar a luz do teu coração. Respirando ainda mais fundo. Acenda essa luz no teu peito, a luz do amor divino. A tua verdade, a tua essência. Visualize essa luz crescendo com cada inspiração. Visualize essa luz crescendo com cada inspiração. E eu te peço então, confortavelmente, coloque a tua mão direita com a palma virada para cima. Se colocando num estado de doação. Coloque a tua mão esquerda com a palma virada para baixo. Se colocando num estado de doação. te entrega. E enquanto você respira, sinta então nesse momento a conexão entre nós. Nós todos. e nos conectamos com a nossa luz. E nos conectamos com a nossa luz, com a nossa vibração. E assim, de coração aberto, profundamente conectado. Leve-se para um lugar na natureza, onde você quiser agora, espalhado por esse mundo. o teu lugar sagrado, o lugar onde você encontra paz, tranquilidade e calma. Vá até lá. Seja onde for. Permita-se estar aí. Visualizando tudo ao teu redor, observando esse lindo lugar. Sentindo a energia. A vibração desse espaço. E olhando para o céu tão azul. Você vai ver então, nesse momento, vários anjos descendo até a terra. Em suas túnicas brancas. Cheias de luz. Eles se espalham pelo planeta. Eles vão para cada cantinho da Mãe Terra. Eles estão agora também ao teu lado. Sinta no teu coração a presença desses seres angélicos. Tão leves. Tão leves. Flutuam no ar. Parece que estão dançando com o vento. E um deles, em especial, agora, chama a tua atenção. É o arcanjo Uriel. Ele se aproxima de ti com sua forte energia. Carregando em suas mãos uma linda flor de lótus de cor branca. Ela brilha. Ela brilha, emana luz. E esse querido arcanjo coloca essa flor agora dentro do teu coração. E ela se abre, se espalha por todo o teu ser. Trazendo para dentro de ti a paz. Sinta nesse momento essa tranquilidade profunda. Essa energia divina. E com esse sentimento no teu peito. O arcanjo Uriel e todos esses outros anjos de luz que estão à tua volta. começam a sobrevoar o planeta Terra contigo. E cada um de nós espalharmos pelo mundo. Regi-los por esses anjos. Agora, seguimos pessoa por pessoa desse planeta. Colocando no coração delas uma flor de lótus branca. Trazendo a paz para o mundo. Visualize você com esses anjos colocando essa flor no coração dos políticos. no coração das pessoas que buscam a guerra. no coração das pessoas que maltratam o próximo. no coração das pessoas que se sentem sozinhas. no coração das pessoas que se sentem sozinhas. No coração das pessoas agressivas. Vá levando essa flor da paz para o mundo todo. Todos nós espalhados pelo mundo. Espalhando essa paz divina. Levamos essas flores para o coração dos médicos. os médicos do coração correspondidos no coração dosorsch dos médicos. Por onde? ... procuração das pessoas perdidas, confusas. Procuração das pessoas que julgam o próximo. Procuração das pessoas que não conseguem perdoar Respire Levamos agora Essas flores de paz Procuração das pessoas Que cultivam O ódio Inundando o coração De todos Porque todas as pessoas Nesse planeta precisam Nesse momento Dessa paz Faça o seu papel Esse mesmo sentimento que você tem no teu peito agora Você está entregando também para as outras pessoas Talvez elas precisem muito mais que você Então espalhe essa paz pelo mundo Sinta a leveza no teu coração E visualize o planeta todo Tomado por milhares De flores brancas Cheias de luz O planeta todo Cheio de anjos Vibrando Na paz Respire fundo Respire fundo Respire fundo Porque agora você vai levar essas mesmas flores Para o coração Para que eles sintam essa paz Hoje Um por um Coloque a flor Coloque a flor no coração deles Também Para que a paz prevaleça Acima do medo Acima dos julgamentos Acima da angústia E da ansiedade Mas para que essa paz divina Ilumine os pensamentos De todas as pessoas Ilumine o coração Do mundo Respire Sinta essa paz dentro de ti Com os anjos Leves a tua volta O mundo todo Nesse momento Se aquieta E fica Em paz Cultiva esse sentimento No teu peito E vai então Aos poucos Trazendo a tua atenção De volta Para esse momento Para a tua respiração Agora Com uma energia Mais leve Mais tranquila Você está em paz Você está em paz O mundo Está em paz Vai se reconectando Com a tua respiração E com o teu corpo E fique aí Mais uns minutos De olhos fechados Abra os teus olhos Novamente Somente Quando teu coração Pedir Fique em paz Fique em paz Gratidão 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 Legenda Adriana Zanotto